Bom dia, boa tarde, boa noite. Você tá boa? Você tá bom? Não tá não? Bora ficar. Brasil do céu, o que que tá acontecendo? Eu gravei esse olho aqui, coisa mais linda, tudo com o dedo, quase me acabei, tô toda manchada. Tive até que colocar um roupão aqui pra outra parte da maquiagem, pra fazer só o olho, porque senão eu ia pra escola daquele jeito. E eu gravei o skincare pra vocês, falando com vocês como sempre, saiu sem áudio. E parte do olho que eu gravei também, que está lá no Reels, que eu espero que vocês vá lá, dessa vez eu tô pedindo, vá lá no Reels, por favor, comenta, curte, compartilha, compartilha com as pessoas, marque seu arroba, eu nunca peço aqui, mas de verdade, o que que tá acontecendo no Brasil? Tá acontecendo, Deus. Bom, mas enfim, eu vou subir aqui o skincare mudo. E parte do olho sumiu. Começo com o meu tônico da princípia, que tem ácido lático e ácido salicílico, que é excelente pros comedões, né, pra espinha e pra quem tem pele oleosa. Então, se você é a mulher da pele oleosa, esse é um produto que vai te ajudar tanto a controlar aí o tempo de maquiagem, quanto o tempo de suar e essas questões. Espero que você consiga equilibrar o pH da sua pele, mulher. Olha aqui, eu tô mostrando que já parou de nascer cravo e só tá sequinho, agora são as manchas, né? E de mancha a gente entende bem, a gente vai de boa. Agora eu venho com o meu creme, eu tô passando aquele da Avon, hoje eu tô usando o pincel do O-Fiber mesmo, porque tá muito frio, eu não quero ficar colocando a minha mão em coisas geladas. Então, eu vou passar aqui o creme todinho no rosto. Tô aqui falando com vocês, explicando pra que serve o creme, Brasil, mas não sei o que aconteceu hoje, que nada quis sair volume. Agora eu tô gravando aqui da escola, né, com barulhão de fundo, que Deus nos ajude. Venho com protetor de izin, também vou usar o pincel do O-Fiber e eu aplico uma quantidade bem grande, espero secar e venho novamente com mais uma quantidade de protetor izin. Esse é próprio pra pele com manchas, tá? Ele é um protetor clareador e ele, vocês viram, né, ele é uma loção bem confortável na pele, de rápida absorção. Já venho ali, agora não é a segunda camada ainda, tá? Eu só tô colocando no outro rosto, porque embora ele seja fluido, eu tenho o cuidado de colocar bastante produto e passar duas camadas pra que minha pele esteja protegida. Agora eu venho com a segunda camada, tô falando aí pra vocês que ele é um protetor clareador e específico pra quem tem pele com melasmas e manchas de sol. E vou aplicar toda a segunda camada ali também, de novo, com o meu pincel do O-Fiber. Agora eu vou falar sobre hidratação dos lábios, também o áudio continua mudo, embora eu estava falando com vocês. Dia atípico, o que que tá acontecendo, só Deus sabe. Passei aquele da The Body Shop, que eu já tenho há anos, e inclusive descobri hoje que eu tinha um backup, né, e passei pra Juju, porque se eu já tenho usando esse há um tempão e não acaba, quando que eu ia usar o outro? Corri o risco de vencer. Então eu já passei pra Juju. É esse vermelhinho aí de morango, ele hidrata mega os lábios. É muito importante hidratar os lábios na maquiagem, antes de passar o batom, pra que quando você venha com batom, gente, o lábio esteja hidratado, não esteja rachado, o batom assente ali de forma confortável, fique bonito, fique aveludado. Aí eu tô falando da base, Mari Maria, que eu vou passar e que eu aplico só uma... como é que fala? Uma... Eu tô perguntando pra vocês como é que fala, dá risada aí, vai Brasil, porque eu não tô podendo me concentrar pra rir, não. Esponjinha limpa, como sempre, a minha base da Mari Maria é a bege média. Uma única camada, e olha a cobertura, a minha cor é a bege média. Agora eu vou usar o corretivo da RK, aqui abaixo dos olhos. Leila. A minha cor do corretivo da RK é a cor 30. Bem beijinho, assim como eu. Aí você deixa eu sentar um pouquinho na pele. Ele é específico pra área dos olhos, então ele tem ácido hialurônico, ele tem extrato de pepino, ele tem óleo de argã, então ele tem uma série de ativos que são excelentes pra área dos olhos. E aí eu venho com o outro lado da esponjinha, dando leves batidinhas aqui. Olha a perfeição. Agora eu vou pegar a minha paleta do Rei Leão, da Essence, junto com a Catrice. É uma paleta de edição especial. E eu vou fazer um olho esfumado todo com os dedos, que era a proposta, eu fui desafiada por uma empresa a fazer isso. Aí ali eu esfumei todo com o dedo. Aí venho fazer aquele famoso esfumadinho na lateral com um marronzinho mais escuro. Se vocês quiserem que eu mostre mais dessa paleta, que eu faça outras maquiagens, outros olhos aqui com elas, usando pincéis, deixa aí escrito que você quer ver a paleta direito. Que infelizmente hoje o vídeo ficou assim, né gente? Lamentavelmente ficou no mundo. Paciência. Tô aqui narrando. Já é bem depois da hora que eu fiz esse vídeo. E nem estou em casa pra trazer informações do produto. É, Brasil, a vida é assim mesmo. Aí eu vindo aí com essa partezinha clara, porque no Rios, se você quiser ver o Rios, no Rios nem essa partezinha clara nem ficou, sumiu. Mostrando o resultado do olho depois de ter terminado ele todo, né? Passado bastante ali com preto. Aí eu, lá na frente, no início, acho que eu mostrei minha mão toda manchada, porque sim, eu fiz esse olho todo esfumado com os dedos. Usei bastante máscara de cílios. O meu batom que eu usei foi aquele da SP Color, bem baratinho, que eu já falei pra vocês, uma embala, mas que ele é muito bom. Espero que tenham gostado. Grande beijo. Tchau!